E pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra um vídeo extra no canal Falar do evento que vai ter no Tanque Online, o evento aí dos OVNIs, né? Hoje às 11 da manhã já lancei um vídeo de Clash Royale no canal E hoje, às 8 da noite, teremos também um vídeo de Tanque Online, beleza? Vamos lá falar desse evento aqui Esse evento vai durar 6 dias, vai começar no dia 2 de julho Terminar no dia 8 de julho, durando 6 dias Vai ter descontos, certo? Teremos aqui no dia 5 de julho, às 5 da manhã, dia 5 de julho Até às 5 da manhã, dia 6 de julho 30% de desconto na loja, ok? E 30% de desconto na garagem um dia depois, né? No dia 6 de julho, às 5 da manhã Até o dia 7 de julho, às 5 da manhã 30% de desconto na garagem, certo? Com exceção aí das pinturas que não vão receber descontos, beleza? E um dia depois, no caso das 5 da manhã, dia 7 Até às 5 da manhã, dia 8 Teremos aí 30% de desconto em upgrades E 50% em aceleração, beleza? Então, dia 5, dia 6 e dia 7 Mais ou menos isso, beleza? 30% de desconto Temos também algumas ofertas na loja Para você comprar com dinheiro real Temos aqui a oferta número 1 Que vem 5 containers 300 de cada suplimento Com exceção das golds e das baterias E 100 mil cristais Esse aqui é o primeiro kitzinho que você pode comprar O segundo vem a pintura Alien 15 containers e 2.500 cristais Essa aqui é a pintura Alien Essa aqui E o terceiro kitzinho vem 50 golds 5 containers e 10 mil cristais Esse aqui vai estar na loja para comprar com dinheiro real, beleza? Teremos também nesse evento 10 vezes mais golds Durando todo o evento, né? Do dia 2 de julho até o dia 8 de julho E, no caso, vai ser só no Matchmaking Que vai cair 10 vezes mais golds E elas vão cair em formato de meteoro Certo, pessoal? Vai cair em formato de meteoro as golds Como já teve outras vezes Vai ter nesse evento de novo, beleza? Teremos aí decoração, né? Decoração que sempre tem Da gold, daquelas placas e tudo mais Durante todo o evento E alguns presentes que você pode Dar para os seus amigos aí Beleza? Bom, esse aqui É o resumo Desse evento, beleza? Com relação ao Desafio do mês que vem, galera O desafio do mês que vem A única informação que saiu é que Ele vai começar no dia 2 de julho No mesmo dia que começa esse evento aqui Certo? Ele vai começar dia 2 de julho O desafio do mês que vem Não vai ter desafio no dia 1º Beleza? Mas não saiu mais nenhuma informação Pelo menos Até na hora que eu estou gravando aqui Certo? Do mais, é isso aí O desafio do mês que vem Vou fazer na minha conta principal Vou comprar o passe Tudo lá Certo? E é isso Teve vídeo hoje Às 11 da manhã Se quiser ver Está aí no canal Clash Royale E hoje também Às 8 da noite Teremos Tanque Online Do mais, é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau